Bom, vamos falar sobre oxidação e corrosão no bonsai de arame? Então, após a vinheta! Olá, me chamo Vini Magalhães, estou aqui com mais um vídeo no meu canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre bonsai de arame e corrosão e oxidação dos fios dos arames. Estou me abaixando aqui para poder mostrar tudo aqui e a gente entender um pouquinho sobre o processo de oxidação, de corrosão e de perda de brilho, de cor. E a gente vai aprender aqui qual material desse oxida, corrói. Então, vamos lá! Mas antes de a gente falar sobre isso, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho, curte o vídeo, se já gostou da ideia e deixe aquele comentário aí se você quiser bater um papo comigo, tá? Vou deixar o link desse vídeo na descrição para você compartilhar nos seus grupos, tá bom? E se você quiser fazer parte do nosso grupo lá no WhatsApp, vou deixar o link na descrição. Bom, gente, vamos lá! Bom, gente, vamos lá! Deixa eu tirar aqui e vamos entender uma coisa. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo qual arame utilizar, né? Porém, esses dias teve uma pessoa aí no meu, em um vídeo meu do canal que perguntou assim, ah, mostra lá aquela árvore que você fez na rolha para ver como é que ela ficou, se ela oxidou. Infelizmente, eu não tenho mais essa árvore, mas eu tenho aqui que oxidou, né? Aqui eu tenho uma árvore que foi, essa árvore aqui foi feita um teste, eu já tenho anos essa árvore, né? Que eu fiz aqui um teste com esmalte aqui em cima e ela foi feita com fio de cobre, né? Nós tiramos, pegamos o fio elétrico, descasquei, descasquei e fiz a árvore. E você vai perceber aqui, depois eu vou deixar a imagem aparecendo aqui melhor, que ela está bem escura, ela está preta aqui na parte de baixo. A lâmpada que eu estou tendo aqui vai dar uma melhorada na situação, mas ela está bem escura. Então, esse material, ele oxidou com o tempo, né? Ele dá o famoso zinário, né? Algumas pessoas falam que isso aqui é zinário e tal. Então, ele oxida, por quê? Porque ele sofre a reação do tempo, né? Do sol, do ar, da chuva e ele vai oxidar. Então, esse material aqui não é ideal que você utilize para venda. Você pode fazer para treinar, para ter para você, mas tem gente que gosta de árvore assim, né? Tem gente que compra árvore oxidada. E tem gente que faz árvore e acelera o processo de oxidação da árvore, né? Então, eu particularmente não gosto muito, tá? Mas tem gente que gosta. Então, assim, se você utilizar o fio de cobre do fio elétrico, né? Ele vai oxidar, tá? Eu tenho aqui uma árvore que, por sinal, também foi uma das minhas primeiras, que foi feito com aranha engalvanizado. Que, por sinal, está bem pesado. Eu já nem faço mais assim, tá? Essa árvore, ela também perdeu o brilho. Ela não oxidou, tá? Diferentemente do cobre, ela não oxida. Porém, ela sofre um processo de corrosão. Eu não sei o que acontece em tese com o aranha engalvanizado. Mas ele perde o brilho. Mais uma vez, você vai ver ele aqui brilhando por causa da minha luz. Mas eu vou tentar tirar uma foto sem a luz pra vocês verem como que ficou, tá? Ele perde o brilho. Ele fica escuro. Ele fica meio que opaco, né? Ele perde bastante o brilho. E foi uma das minhas primeiras árvores. Ela está toda amassada. Eu nem fiz questão de melhorar essa árvore pra poder mostrar. Porque eu quero que vocês entendam que foi uma das minhas primeiras, né? Então, o arame engalvanizado, com o tempo, ele também perde brilho. Eu não sei se ele entra no processo de corrosão. Acho que nem se chega a ser corrosão. Mas ele não oxida. Ele não oxidou. Mas ele ficou mais escuro, tá? Tem gente, e eu já fiz, porém eu não gostei muito do resultado. Que é você trabalhar com limpa-alumínio. Você compra um limpa-alumínio, faz a solução, mergulha o seu arame engalvanizado nele. Quando ele sai, ele sai limpinho. Ele sai bonito. Mas depois, com o tempo, ele vai perdendo o brilho. O que você pode fazer para não perder o brilho? É quando você acabar de fazer a sua árvore, você vai com spray. E vem aqui com spray verniz e joga em cima dela. Pode ser feito também no cobre? Pode. Você pode também invernizar o seu cobre para que ele não entre nesse processo de corrosão. Você pode comprar o spray e fazer. Porém, nós sabemos que esse processo é um pouco demorado. Mas nós já temos no mercado o alumínio esmaltado e o cobre esmaltado. Isso aqui é um alumínio esmaltado. É uma árvore feita de alumínio, só que ela tem uma camada de esmalte. Esse esmalte é nessa cor aqui, meio marrom, meio cobre. E ele impede que esse alumínio vá sofrer alguma alteração, perder alguma cor, acontecer algo. Então você tem já essa opção esmaltada. Essa aqui é uma árvore toda feita de uma cor só, do próprio alumínio esmaltado. E eu tenho uma aqui, que foi um vídeo que eu postei recente aí no meu canal, que é uma árvorezinha de duas cores, alumínio colorido. E aqui embaixo eu tenho um cobrezinho esmaltado. Isso aqui é um cobre esmaltado. Eu tenho cobre mais claro, tenho cobre um pouco mais escuro. O alumínio costuma ser um pouco mais escuro que o cobre. Mesma coisa. É esse mesmo cobre aqui, só que com esmalte. Você vê que ele tem um brilho. Se eu botar um lado do outro, isso aqui não tem brilho nenhum. Então você já tem esses materiais aqui já produzidos. O que nós temos que entender é que tem gente, eu até falo sempre lá no nosso grupo no WhatsApp, que pega o cobre, compra verniz e fica passando verniz. Eu acho que você tem que fazer o cálculo do custo-benefício para saber se vale a pena você ter esse trabalho todo. A mesma coisa no arame galvanizado. Tem gente que... Eu já fiz isso quando comecei e acho que não vale a pena. É você esticar o arame galvanizado, polir o arame com aquela massa para polir carro. Eu acho que é perder muito tempo, tendo em vista que você já pode comprar um alumínio dessa cor, que não vai perder brilho. Você já pode comprar o aço inox também, que não perde cor. Então, assim, eu acho que não vale muito a pena você ter essa trabalheira toda para fazer uma árvore. Eu acho que é melhor você pagar um pouquinho mais caro, investir em materiais mais caros para você ter um resultado mais rápido e também você coloca o preço, obviamente. Se você não sabe calcular ainda o seu preço, eu vou deixar na descrição o vídeo onde eu ensino a fazer um cálculo na maneira que eu uso para cobrar, para você cobrar as suas árvores. Gente, o vídeo é rapidinho, eu separei só esses materiais porque teve uma pessoa, como eu disse, que queria ver como que fica o oxidado do cobre e eu aproveitei para mostrar que o arame galvanizado também sofre reação. Ele, com o tempo, vai escurecendo, ele vai ficando, se você não passar uma verniz, ele escurece, tá? Diferentemente desses dois aqui que não sofrem reação nenhuma. Bom, então, mais uma vez, se você assistiu o vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, curte o vídeo e deixe um comentário aí para dizer o que você achou, tá? Vou deixar mais uma vez o link desse vídeo na descrição para você poder compartilhar, tá bom? E me segue lá no Instagram, vou deixar aqui o meu Instagram e na descrição também o link do meu Instagram para você seguir, tá? Se você fizer qualquer árvore aqui, qualquer arte do meu canal, me marca lá que será um prazer curtir e compartilhar. Se você quiser adquirir qualquer material meu, comprar qualquer árvore, pode me chamar também lá no Instagram que a gente negocia, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.